Saulo Pôncio preso? Como assim? Um dos influenciadores mais ricos do Brasil foi parar atrás das grades nos Estados Unidos. Segundo o perfil GOSPE do Dia, no dia 4 de novembro de 2023, Saulo Pôncio, conhecido no país inteiro como influenciador, foi detido em Orlando, nos Estados Unidos. O incidente teria ocorrido, na verdade, em Las Vegas e consta na ficha policial que o suposto motivo da prisão teria sido um furto. Segundo informações desse mesmo perfil, uma fiança foi estipulada em cerca de R$ 90 mil e o famoso brasileiro, milionário brasileiro, só foi solto depois que pagou cerca de 10% do valor, se comprometendo com a justiça americana de pagar o restante parceladamente. Bom, muitos perfis de fofoca tentaram entrar em contato com a família Pôncio, que é uma família que se comporta na internet como se fossem milionários, super ricos, luxuosos, viagens fantásticas, um perfil de dar inveja a muita família brasileira. Mas e aí? Como assim? Acusado de roubo se é milionário? Pode ou não pode? O Brasil é internet e o brasileiro não é pra amadores.